A privatização pode colocar em risco a soberania energética brasileira, afirmam os petroleiros. Quem tem o compromisso de abastecer o país é a Petrobras. Com a privatização, esse compromisso acaba. Se não for viável para a empresa privada abastecer no sertão do Nordeste, ou abastecer o Norte por conta da logística, do custo do frete, isso afeta diretamente a soberania do país. Além da gente estar entregando o nosso patrimônio, o maior patrimônio, que é a reserva do pré-sal, ou seja, o petróleo, e de estar entregando o parque de refino para o capital internacional. Para, por exemplo, os americanos é muito mais interessante usar as refinerias que eles têm lá, com supercapacidade, comprar o petróleo cru do Brasil, refinar lá e depois exportar para o Brasil os derivados. Para o professor, o problema dessas privatizações é que a Petrobras deixa de ser uma empresa que se integra com os diferentes setores de extração, transporte e refino do petróleo. Com certeza não vai ter nada de positivo, a Petrobras vai perder a sua característica de uma empresa integrada, com capacidade de atuar no mercado, como braço do desenvolvimento. Esse governo enxerga a Petrobras simplesmente como se fosse uma empresa privada, já pensando na sua privatização. De acordo com os petroleiros e o professor, ao contrário do que diz o governo, a privatização das refinarias não fará baixar o preço dos combustíveis. Eles vão aumentar o preço, porque nenhuma empresa privada que comprar a Petrobras, ela vai praticar um preço dos derivados abaixo do mercado internacional. O argumento do governo principal é que provocaria um aumento da concorrência com a diminuição dos preços. Isso é altamente questionável, porque os preços, de certa forma, refletem a questão dos impostos, a questão dos preços internacionais de petróleo, que tem nada a ver com essa venda das refinarias. No meio de junho, o governo anunciou a maior descoberta de gás natural depois do pré-sal. Mas os petroleiros lembram que, coincidentemente ou não, o governo Bolsonaro vai privatizar justamente a TAG, transportadora associada de gás. E essas reservas, na verdade, elas têm muita reserva de gás. Ou seja, quem que vai fazer o transporte desse gás é a TAG, que acabou de ser privatizada. Então, na verdade, era uma reserva que já se tinha um conhecimento dessas reservas, que elas foram anunciadas dias depois da venda da TAG. Então, a gente vê que isso tem, sim, também uma grande especulação internacional, um grande interesse internacional nessas reservas. É bastante curioso que, no movimento importantíssimo que o professor se referiu de privatização, devia ser um afastamento do Estado e da vida econômica. Pelo contrário, o movimento de privatização foi conduzido aqui a partir do Estado, uma fortíssima intervenção estatal. A entrega do patrimônio público a esses flibusteiros, porque é disso que se trata, a esses piratas da economia brasileira, foi feita com apoio aberto de um organismo estatal, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os neoliberais não lutam contra o Estado e a sua intervenção econômica. Eles lutam contra quaisquer mecanismos que, por via estatal, permitam travar, de alguma maneira, o nível de exploração dos produtores diretos. Legenda Adriana Zanotto